E aí seus batatas, tá começando mais um vídeo aqui no canal E hoje eu vim fazer um Delivroga, aí tô aqui mal Felipe Dugrau Felipe Dugrau é uma C.O.L Ó, o cara vai arremessar a chibata, ó Arremessou! Música Música Eu tô cagado de fome, quero comer, me leva pra cá, bora pra cá, vamos embora Dá uma voltinha ali né, porque esse pescador aí é fraco Só pegou um baiacu, tripa no cu e peixe do cu Bora ali na frente, daqui a pouco eu volto aí, falou galera Música 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 Apoio é até que é o sato, aqui tem coisa natural É isso aí família, obrigado por assistir até aqui, deixa o like, se inscreva no canal Sugestão de vídeo, comenta aí embaixo, é nóis, tamo junto, até o próximo vídeo Esse vídeo é antiguinho, mas eu gostei, tchau Música 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 Música